A CIDADE NO BRASIL Não mata não Não mata não, na moral Tem uma poção de vida ali, vocês viram? Boa O forneira tá ali em cima Mas tá tranquilo, peraí Cara, tem que ocupar essa menina de choque, velho Ela é muito boa Olha o tanto de ouro ali Tem uns moronamentos aqui, eu não consigo passar, velho Aqui tem uns bichos Preciso tentar matar, assim que eu botar a cara ali Peraí Irmão Na moral Sério? Eu botei o treca que eles já vieram, dragões loucos Fornalha do fogo do dragão, achei Beleza Aqui embaixo temos o Slar Slar, por que a fornalha do fogo do dragão é diferente? Os Trolls parecem ter medo dela, como se estivessem amaldiçoados ou coisa assim Oh E agora Estes poucos registros que descobri sugerem que o fluxo de lava é controlado por uma válvula principal Encontrei ela Pagado é o que Robinho? Na moral Na moral Ah, deixa eu ver o que tem cá para baixo Cá para baixo, eu estou indo para o lado Pera Cara, a live hoje está Um cocôzinho, velho Porque está caindo Minha internet está muito ruim Acho que não teve live, inclusive Estou avisando no começo da live Que se a internet cair, eu não ia fazer ela Não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer Peraí, tem uma alavanca ali Tem outro treco aqui Calma aí, peraí Tem muita coisa para me apertar Pera Tem um botão ali Eu não tinha apertado isso, velho Eu não apertei isso e não aconteceu nada, mano Pera, 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 pera Show Agora a gente vem aqui, faz isso daqui Ah É porque São duas portas diferentes, velho Show Vou Eu tenho que gerar a alavanca duas vezes Olha só, mano Isso, a lava pode fluir livremente agora, beleza Agora é só a gente colocar as bostinhas lá dentro Do fogo do dragão Então Derreta o minério de ferro caído, tá? Vamos embora A gente coloca as bostas aqui Agora para jogar os excrementos dos diabretos infernais E o minério de ferro caído do sol Colocou? Ah Essa coisa é barulhenta Todo troll perto deve ter escutado isso Que os reis nos ajudem Ah, não, velho Por que você está com medo? Eles são só trolls Você já cuidou de centenas deles É muito fácil ser corajoso no fundo da minha mochila, não é? Lógico que é Você vai deixar chato, velho Ops, vai ver isso Calma Eu tenho um plano Meu plano consiste em Aqui Pronto, é um belo plano É um belo plano Vai É um belo plano Os bichos não vão me... Tirando o fato daquela... Não, é um belo plano É um belo plano É um belo plano Vambora O bicho está nem clicando Ah, não, velho Vou colocar essa ali em cima Só para o desencarro de consciência Nossa, estão passando lá por cima Ah, tem que ficar escondido aqui Porque senão vai dar ruim Irmão, pelo amor de Deus Show, 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 show Está tranquilo Deixa eu colocar Esse negócio aqui Pô, deixa eu passar para cá Nossa, eu vi uns bichos muito rápido, velho Ela não é chata, não Ah, mas é Mas é Ela está no fundo da minha mochila fazendo nada WTF Mano, deixa que ele puxa chegar aqui não Aí, muito obrigado Ah, mano, isso aqui está de boa, velho Isso aqui é só usar a inteligência Está lá, velho Esse deve ter sido o último deles Vamos pegar os unigotes e cair fora daqui Vambora, velho Vambora, vambora Olha o todo do lingote ali, cara Peguei tudo Show de bola Só pegar meu dinheiro, né Meu rico dinheirinho Que caiu dos bichos aqui Que é sempre bom 79 Está faltando um boss aqui para me deixar rico, né, velho Que é isso lá Eu fiz as coisas aqui Para onde é que eu vou agora, mano? Onde é que eu tenho que ir? Relacionar melhor com o Coco O Coco é um traidor, velho Já te falei isso, tá? O Coco é um traidor Safado sem vergonha Eu não confio nele Nunca confiei naquele bicho É para cá que eu tenho que ir, né Para onde é que eu tenho que ir, velho Você está desmoronando lá do outro lado Deu ponto de controle aqui Para cá, será? Ah, é para cá, para cima, ó Abriu aqui, show de bola Bola, show de bola Possos da mina Possos da mina Muitos túneis Deve ser fácil perder por aqui Ah, não, cara Qual é, mano? Na moral, mano Ah, para cá não é Espera aí Eu vim dele debaixo? Foi, né? Tem uma moeda aqui, show Aqui também não é Ah, o que é que tem que ir para baixo? Antes de eu ir para lá Olha, tem dinheiro aqui, velho O que é sempre bom, né? Pega aqui, show Estou em contato com o meu lanchão, velho Puta merda, velho Onde ele pegou isso? Se ele ver se está impossível de pegar Por ele estar quente Você tem um ponto, tá? Uma boa pergunta Como é que ele pegou aquilo? Deve que esfria na hora, sei lá, mano É um lingote mágico especial, né? Cara, eu não faço a mínima ideia de quanto eu tenho aqui, velho Eu vim daqui, não foi? A colônia pelo outro lado Então, moço Acontece que eu já entrei em todos os buracos daqui E não achei a colônia Ou eu não entrei em todos os buracos Eu fui aqui para cima? Fui Eu fui Eu fui para cá para cima? Não fui Fui, lógico que eu fui Eu fui para cá? Não tem como Eu fui para cá? Eu fui para cá Eu fui para baixo? Ah, achei a colônia Achei porra nenhuma Eu entrei aqui dentro Dá para entrar? Eu acho que dá É isso É isso Colônia de Grufo deve estar por perto Siga a ferrovia e os canos de metais Tenho certeza que te levarão até lá Mas tome cuidado Os poços da mina são o único caminho para o assentamento E eles estão lotados de trolls O diagrama de solares deve estar no laboratório de Médici Os contos dizem que ele fica em uma colina ao norte com vista para a colônia Me pergunto, seria isso para a segurança dos moradores ou Médici prefere trabalhar na solidão? Pergunta Não, não, não Dois? Não, a gente dá conta disso aqui tranquilaço A gente coloca Isso aqui Isso aqui Isso aqui Estamos de boa Estamos de boa Estamos aqui para proteger direito A gente coloca isso aqui Aí eu fico virado para cá batendo nos bichos que aparecem aqui Nossa, apareceu mais um agora Boa Colocou aqui Tá, mas ali agora tem dois né Então a gente vai colocar Isso aqui Nossa, derrotaram o meu bagulho fogo, cara Cara, aqueles trolls ali são chatos, velho Olha lá Olha lá Esses bichos que costumam é foda, velho Ai Calma, 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 calma Passei Passei Eu estou aqui Ficamos tranquilo por enquanto, velho Nossa, está vendo um gigantão ali, velho Esse gigantão é chato Não! Não, vira para ele, vira para ele, deixa ele bater, não Vai Vai, cara Ah, morreu, graças a Deus Tá, beleza, está tranquilo Olha o merdinho ali embaixo, tacando bomba, velho Foi! Foi tudo, velho Vambora, vambora, vambora Quem é esses troços para mim, bicho? Que isso, cara Nada com uma torreta de choque não resolva, né, velho Passar aqui, vamos pegar aqui Viu, pega uma barra de ferro que a gente foi cerveja Antes ele tinha falado que os lingotes haviam acabado de ser fundidos Não, pô, é o lingote mágico Você tem que pensar por esse lado, tá, ô, ô, o Robs Pensa por esse lado, o lingote é mágico e aí Né? Ele esfria na hora, velho Ele fica duro na hora e esfria na hora, beleza? Fica pra cima, né? Outro controle A gente tá com a musiquinha muito suspeita aqui, mano Ih, começou a musiquinha suspeita Enquanto o laboratório de médicos O jogo não termina não, velho Na moral, já tá na parte 17, sei lá 18 no YouTube e a porra do jogo Não com o cara que eu terminei, tá bom, tá, não me levei mal Eu não coloco palavras na minha boca Falando que eu tô achando que o jogo é ruim Só porque eu tô perguntando por que não termina, né? Mas carai Jogo grande, velho Eu tinha passado pra lá da última vez, né? Então a gente continua pra lá Não sei porque que eu voltei Eu tenho quanto? 114? Não dá pra fazer nada com 114 Meu Deus do céu, velho Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, ó Botou uma aqui Botou outra aqui Botou uma aqui Só tenta, irmão, só tenta Ah, é foda Eu acho que consegui me acertar dali, velho Ah, não, não, não Opa Opa, não, aí foi foda É foda, é foda, é foda Nossa, que porra foi essa, velho Tomei uma muquetada, eu não sabia Eu nem sabia que esses bichos estavam passando ali em cima Não, pera aí, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá Cara, eu tenho uma estratégia vencedora aqui, ó Pera, nossa, essa estratégia é uma bosta Nossa, foi a estratégia merda, pera Nossa, foi a estratégia merda, pera Caralho, que isso, irmão? Caralho, que isso, irmão? Pô, ele faz essa, velho Mano, que merda ele faz essa, velho Que merda ele faz essa, velho Onde vocês voltam? Ah, só vem Só vem, só vem, só tem aqui Boa Boa, 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 boa Só vem Vou colocar um R aqui pra proteger essa torreta Nossa, mano, essa aí foi... Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz isso aqui Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz isso aqui Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz isso aqui Boa Boa Vou colocar pra cá Um pouquinho mais pra cá, né? Tá vendo um bicho de fogo ali agora Não, 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 não Ele conseguiu a proeza de destruir Destruir Não deixa ele marretar, pelo amor de Deus Boa Ó, estamos de boa, estamos de boa, estamos de boa, estamos de boa Beleza Passa, agora passa aí Eu não tinha visto aquela ponte ali, se eu tivesse visto antes eu não tinha morrido Estou aqui Acho que tinha mais coisas pra explodir aqui Ah, não tinha não, era... Tá, tranquilo 142 moedas, eu acho que dá pra milpar alguma coisa, velho Aqui Boa Não dá pra milpar alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver Tá no full Tá no full também, que eu já estou usando Essa daqui Está no full Essa armadilha Essa armadilha não tá no full não, hein? Aumento o dano em 2 Bora colocar essa armadilha, é boa, velho Aumento o dano em 6 Pronto, agora eu tenho o meu pack de armadilhas e... E torretas ali prontos pro combate, velho Para achar esse laboratório Então olha lá embaixo o que que tem ali Mas eu não sei como é que passa, né, então Que porra de gole é esse, velho? Meu Deus do céu, velho Mas que diabo foi isso? Uma máquina? Ou um troll? Ah Acho que ambos De alguma forma, Wanda deve ter encontrado uma maneira de Fusionar a maquinaria com a carne, sem matar seus soldados Ai, eu não consigo imaginar o quanto isso deve doer Cruel, mas efetivo Wanda criou máquinas assassinas, literalmente Ah, lá vem... Rolona mineradora de Groove, tá? Lá vem o sabor de máquinas assassinas Ixi, velho Vai, eu quero ver vocês passarem aqui, beleza? Cheguei, irmão Você também, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vai, você consegue passar Que eu vou dar um treino pra você, velho Boa Tem aqui dentro Dinheiro de verdade daqui, ok Foda Ah, pra gente meio que tava aqui, dá pra gente pegar agora Foda Pegar um negócio aqui em cima Deixa eu ver aqui dentro Tem dinheiro aqui não, velho? Papai, homem, tem mais bicho ali, inclusive Tá, o local parece um labirinto, velho Vai, irmão Cheguei, 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 cheguei Boa Não é dar um fim rápido pra ele, coitado? Hã? Abonadou muito tempo, mas ainda cheira ao ensopado de nabo dos anões Será que esse pessoal maravilhoso vai dar pena, irmão? Boa Não há nada aqui, a gente vai lá pra cima Eu só queria mais uma joia dessa, bicho Ia ficar muito ap... Cara, tem muito bicho aqui, peraí Calma, peraí, peraí Pronto Vambora Vem, todo mundo, só enfileirar e ir pra morte É isso, velho Isso aqui não foi uma ideia de gênio, eu não sei o que mais é, né? Cara, pior que isso aqui foi realmente efetivo Calma lá, peraí, daqui a pouco... Não, eu já posso ler aquilo lá, na verdade Não acontece nada, deixa eu ver Esse orturno deve ter conectado a colônia até a cidade de Ordal Posso passar aqui? Posso, né? Mas não tem problema Tá Tem um baú ali, mas eu não tenho chave, então não adianta de nada Eu vou pegar aquele baú Se eu encontrar a chave eu volto aqui pra tentar abrir aquele bauzeiro ali, né? Ah não, na moral, velho Bicho Eu acho que se eu fizer isso daqui, ó Eu tô pra falar que essa aqui é a melhor estratégia que tem, velho Vou botar um raio aqui Acho que os bichos nem vão clicar, não vão nem conseguir chegar aqui inclusive Como é que vão? Além de chegar batendo a minha torre ainda É, tá bom, não tá ruim, não Meu Deus Calma, 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 calma Boa mais uma ali É, duas pra destruir? Cara, um tanto de dinheiro ali, velho Tô aqui de novo Deixa eu pegar essa torreta aqui e a gente já coloca ela mais uma vez Nossa, abriu mais uma lá embaixo, aí é foda, não, aí foi foda Cara, mas eu acho que essas três torrentinhas aqui dá conta Se não der conta, eu corro e coloco o outro, velho Não tem o que fazer, tá ligado? Meu Deus, não vai dar conta não, velho Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá Meu Deus do céu Mano, por favor, velho E pior que a coisa, o bagulho daqui de trás Nossa, quase que eu levei um tapita Não é, não foi fácil, pelo nome de Deus, né bicho Mais fácil que isso aqui, só dois Vambora, 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 vambora Cara, como que eu não morri com aquele tapa? Eu tava com a armadura Vambora 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 Veja aí, esse deve ser o laboratório de Médici Uma casa na colina, norte do assentamento Você tem certeza? Em todas as histórias de Esbem, Médici é uma inventora maluca e inteligente Uma das melhores ferreiras de todos os tempos Essa casa parece tão simples e modesta Bom, os contos sempre distorcem a verdade, vai saber Bora lá, né velho Tá escrito aqui Aviso de explosões, cores brilhantes e vapores nocivos adiante Consegui entrar aqui? Olha, o que que é isso? Isso deve ser parte de uma grande máquina dos anões Tem um pechamento anexado nela Ah, está coberto de óleo fresco Vamos ver o que esses rabiscos de Troll dizem Senhor da Guerra, cover Mup Uma roda... Eu não vou atacar não, eu tô lendo, tá? Uma roda reserva foi lançada para aquela máquina da guerra Toda martelada por nosso alço mais forte Se existir uma necessidade Ela funcionará melhor do que a tralha enferrujada dos anões, né? Snoke, o mestre da forja Espere, os trolls estão reconstruindo as máquinas de guerra dos anões? Caramba Sim E aparentemente os trolls Fazem um trabalho meio que decente com o martel Para eles se concentrarem nisso Ele não entra aqui Ah, se tinha bicho aqui eu não vim para cá, né? É uma mulher ali para vender coisas, mas ela não tem um grana As torretas ali Casa de Médici Essa é mesmo a casa de Médici Mas não tem laboratório, então Deve estar escondido, né, irmão? Espera, Dave, você ouviu isso? As tábuas do assoalho estão rangindo como se estivessem oucas Deve ter algo embaixo do tapete Você tem certeza? Uma escotilha Runas estão rabiscando no metal Anotações para você mesma Nunca desça sem um coração de máquina em seu bolso Se você não quiser ficar trancada novamente Coração de máquina? Assim como no santuário Ah, ele deu uma pedra do poder É... Deu uma pedra do poder Está abrindo, tá? Beleza Abrimos um alçapão aqui, né, velho? Tá Tranquilo Mas espera aí, calma lá, velho Deixa eu não explorar aqui para fora primeiro Acho que não vai ter nada para explorar não Para te falar a verdade, tá? Mas... Para descer, velho Para descer, velho Para descer, para descer Uh, o laboratório de medicine Uh, o laboratório de medicine Pega a mim com o rumo dos amões A caligrafia é mais bagunçada do que a dos trolls Trolls estão invadindo através dos pântanos de magma Matando todos em seu faro Eu acabei de projetar a minha maior conquista Em breve Não existirá ninguém para admirá-la Ninguém para usá-la Ah Bom, vou guardar o diagrama E selar a escotilha para o meu laboratório Então, tudo o que resta é partir e morrer Mas não sem uma luta Espero que eu possa aguentar até que as mulheres e crianças fujam Então, Mads nunca construiu essa torreta solares Por que ela não fugiu? Construiu a torreta e matou Vandra Mads perdeu as esperanças Mas ela nunca perdeu sua coragem Sua bravura permitiu que os outros fugissem da montanha Talvez até os meus ancestrais Portanto, vamos encontrar aquele diagrama Para que seu sacrifício não tenha sido em vão Tá Uau Protótipo de torreta Tesla É o que eu tenho aqui, né? Mas a dela é maior, não sei porquê, né? Mas tem aqui É isso, eu já encontrei o diagrama da Solaris Uau, o pergaminho é crivado Quem é que você está vendo aí? Ah, tá Com símbolos e palavras estranhas Eu não entendo nada E aí E aí É isso mesmo Não faço ideia do que eu estou olhando Tá bom, velho Não importa se eu der uma olhada Ah, Reis Ah Ah Eu não tenho habilidade ou conhecimento Sim Você está certo Uma coisa de cada vez Os Trolls construíram a fábrica em uma caverna minada Segundo turno que conduzirá ao norte daqui Eu irei te encontrar lá Tá, tranquilo Então a gente vai ter que destruir Eu queria uma torretinha Solaris, velho Eu nem sei o que uma torreta Solaris faz, mas eu queria ela Ele falou Norte Vai ser o mínimo depois que é o Norte Mas eu acho que é pra cima, né? Vamos ter como ir pra cima aqui, velho Aqui tem Boa Ok Boa Boa